Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo o anúncio dos números do perfil de inscritos no exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos. Vamos acompanhar. Como se sabe, esse fato tem um componente novo decorrente da decisão anterior tomada pelo Ministério da Educação, que é de separar a certificação para o ensino fundamental e basicamente o ensino médio, no caso do Enem, a aplicação do Enem. Como temos conhecimento, até então, até o ano passado, o Enem se via também de certificação para aqueles que buscavam uma certificação de ensino médio. E isso, de certo modo, comprometia até a aplicação de uma avaliação, tendo em vista esse tipo de público, jovens e adultos que buscam esse tipo de certificação e que muitas vezes na avaliação do Enem não viam exatamente aquilo que buscavam alcançar. Então, a decisão foi tomada, ao meu ver, uma decisão correta e moderna. Havia uma manifestação também de vários estudiosos e acadêmicos já até expressas publicamente nessa mesma direção e nós conseguimos inovar com o Enseja 2017. E o resultado das inscrições nós vamos apresentar agora por intermédio da professora Maria Inês Fina. Então, para ser bem objetivo e direto, eu quero mais uma vez aqui cumprimentar a equipe do Enep pelo trabalho realizado e agradecer muito a toda a equipe técnica que se dedicou ao Enseja 2017. E agradecer também a professora Maria Helena Guimarães Castro, nossa secretária executiva, que acompanhou de perto e principalmente a presidente do Inep, a professora Maria Inês Fina, que desde o primeiro momento defendeu a mudança e a separação do Enem com relação à busca da certificação de conclusão de ensino médio, principalmente, e que vai ter a oportunidade como especialista, como pesquisadora e como uma pessoa dedicada à área, de explicar a todos os presentes o que é que vai ser o Enseja 2017 e quais os números que nós alcançamos e qual a realidade que é uma realidade bastante interessante para os jovens do Brasil e que aqueles que buscam esse tipo de certificação, não só na certificação de ensino fundamental, mas também de nível médio. Então, eu passo a palavra para a professora Maria Inês Fina fazer a apresentação dos resultados e do contexto do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. Obrigada, ministro. Gostaria de fazer uma referência inicial. O Enseja foi criado no ano de 2000, exatamente na gestão da professora Maria Helena de Castro, na presidência do Enep. Desde aquela época, sabíamos da importância e da relevância social que esta modalidade de exame representa para essa população que não pôde concluir os estudos na idade certa. Então, com muita satisfação, o Enep retoma a função social do exame com bastante cores, ampliando a possibilidade de participação, também para os jovens e adultos no nível fundamental e no nível médio, com a caracterização de um exame que se volta exatamente para uma escolaridade que não pôde ser cumprida, e não como o Enem atual faz, preparando e selecionando jovens e adultos para o ensino superior. Então, com muita satisfação, a Diretoria de Avaliação da Educação Básica assumiu a responsabilidade de estruturar o exame já para este ano, e nós, então, teremos a oportunidade de aplicá-lo. O exame é voluntário, gratuito e destinado, então, à certificação do ensino fundamental e médio. Ele é mais adequado, como eu disse a vocês, para esse tipo de população. O Enep é responsável pela elaboração das provas e pela gestão da aplicação e a correção. A emissão dos documentos certificadores, é muito importante que se saiba, é de responsabilidade da Secretaria de Educação ou da instituição educacional que firmar um termo de adesão com o Enep. Como os senhores sabem, nós não temos rede de educação básica própria para poder fazer isso, assim como a Secretaria Estadual de Educação. Pode passar, por favor. Em 2017, então, ela deixa o exame, a certificação deixa de ser realizada pelo Enem e volta para aquilo que é mais próprio, como acontecia até 2009. Também retomamos a aplicação da certificação do ensino fundamental e passa a contar com o maior envolvimento da Secretaria Estadual de Educação, que firmar um termo de adesão para poder participar com bastante, muito significativamente, da aplicação do exame. Pode passar, por favor. Bom, a legislação brasileira, como todos sabemos, prevê que pessoas com mínimo de 15 anos completos podem fazer as provas do ensino fundamental e com mínimo de 18 anos completos pode fazer as provas do ensino médio. Senhor ministro, desde a instituição do exame, nós gostaríamos muito de mudar essa lei. Nós gostaríamos de subir essa idade para não... Para ter uma política mais assertiva para que jovens e adultos pudessem inserir isso no ensino fundamental na idade certa, mas não pudemos mudar a lei. Vamos lá. Em cada área do conhecimento tem uma matriz de referência que especifica, então, as competências e habilidades avaliadas. Neste caso do Enseja, a matriz é composta por 30 habilidades que orientam a elaboração dos itens de prova. Essa matriz de referência subsidia, então, a elaboração da prova e está no nosso portal com bastante clareza. Cada prova é composta por 30 itens do tipo de múltipla escolha, com quatro alternativas de resposta e também uma redação. As provas vão ser aplicadas num único dia, da seguinte forma, no ensino fundamental, período da manhã e período da tarde, com essa distribuição de componentes curriculares que organizam as nossas áreas do conhecimento. E elas são concomitantes, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio. Cumpre informar também que as pessoas que têm 18 anos e nenhuma certificação anterior podem realizar as provas para as quais, então, não é necessário ter a certificação do ensino fundamental. Isso estava bastante claramente exposto na orientação da inscrição do exame. Pois não? Bom, o Enseja Nacional, nós temos algumas aplicações direcionadas além do Enseja Nacional, que é o regular e para pessoas privadas de liberdade, e também o Enseja Exterior, onde aplicaremos em 14 cidades diferentes, em 10 países. E aqui cumpre, ministro, mais uma vez, ressaltar o papel importantíssimo do Ministério das Relações Exteriores, por meio do qual os nossos embaixadores e cónsules fazem, muitas vezes, papel de professores, de preparadores para a aplicação do exame. As datas e os editais, então, são em datas diferentes. Bom, nós recomendamos algumas notas mínimas para essas instituições que vão emitir os certificados. A nota mínima da prova objetiva é 100 pontos, a escala varia de 0 a 200, 100 pontos em cada prova. E a nota de redação, 5 pontos, numa escala que varia de 0 a 10 pontos. No caso da língua portuguesa, inglês, espanhol, arte e educação física, que compõe a área de linguagens, códigos e suas tecnologias, o participante deverá também obter uma nota mínima, tanto na prova objetiva como na redação. Pode passar. Bom, os documentos certificadores, aqui nós temos uma pequena diferença. O certificado é o documento que reconhece oficialmente que o participante obteve o desempenho mínimo exigido em cada área de conhecimento. E a declaração de proficiência é uma certificação parcial que comprova que o participante obteve o desempenho mínimo em uma ou mais áreas de conhecimento avaliadas. Isso significa que em 2017, ou ele cumpre alguns requisitos de alguma... Neste momento, estamos recuperando o nosso sinal, mas estamos acompanhando o anúncio feito pelo Ministério da Educação e pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, dos números e o perfil de inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos do INSEJA. Nós agora vamos voltar ao vivo à entrevista coletiva. ...11 e 22 de setembro também. Um calendário diferenciado, mas bastante consolidado já junto aos nossos aplicadores. Pode passar. Quais são os dados, então, finalmente, do INSEJA Nacional em 2017? No ensino fundamental, nós temos 301.583 inscritos e no ensino médio, 1.272.279 inscritos. Nossa aplicação se dará em 564 municípios. Volto a ressaltar com a parceria estreita de colaboração com as nossas Secretarias Estaduais de Educação. Pode passar. Bem, aqui tem o total que vocês receberão no release, com alguns destaques. Vocês podem observar o grande número de concluintes, de inscritos em Minas Gerais e em São Paulo também. Pode passar, Alexandre. Esses dados, então, estão disponíveis para os senhores também. Podemos passar? Bom, o perfil do participante por idade, vejam bem, a grande concentração de jovens no ensino médio entre 18 e 22 anos. E no ensino fundamental, de 15 a 21 anos. A grande concentração de participantes. Depois nós fizemos, então, por faixa etária, de 23 a 30, 31 a 40 e assim sucessivamente, para vocês entenderem um pouco o perfil dos nossos participantes. Nós pusemos maior de 70, porque nós temos, inclusive, 151 pessoas com mais de 70 anos que querem participar da certificação do ensino fundamental. Pode passar, por favor, Alexandre. Em relação ao sexo, as mulheres são ainda levemente, em maioria, em relação aos homens, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Pode passar. Em relação à cor e raça, vocês veem aí, a grande maioria se declara de cor parda, no ensino médio e também no ensino fundamental. Pode passar. Bom, o ensino exterior, nós temos aí os números, então, das provas. Nós fazemos por prova essas inscrições, para vocês verem como é que sai o nosso boletim de resultados. O participante de posse desse boletim vai, então, requerer a sua certificação, ou parcial ou total, nas instituições educacionais já previamente acordadas para emitir esses certificados. Pode passar. Bom, o nosso material de estudo está disponível no nosso site, para os jovens compreenderem melhor como é que as provas são elaboradas e os seus professores e orientadores também poder dirigir melhor os seus programas de preparação desta população. Pois não? O INSEJA Nacional para Pessoas Privadas de Liberdade, de 2017. Nós tivemos, então, o período de adesão das unidades prisionais, de 22 de agosto a 1º de setembro ainda. O período de inscrição, de 28 de agosto a 8 de setembro. E a aplicação, então, como já disse, se dará em 24 e 25 de outubro. As estimativas de inscrito, porque elas precisam ainda ser concretizadas, para o ensino fundamental, 311.674. E para o ensino médio, 46.905. Chama a atenção aqui, ministro, para essa grande afluência para o ensino fundamental no sistema prisional. E nós vamos aplicar, então, em 1.329 municípios, nas unidades prisionais, que também aderem à aplicação do exame. E instituições de medidas sócio-educativas. Esse também é um dado novo, viu, ministro? Nós fizemos uma parceria com a gestora no Ministério dos Direitos Humanos e vamos aplicar também nas instituições dedicadas à medida sócio-educativa. No ensejo exterior, o regular, nessas cidades, como eu disse a vocês, 14 cidades com postos de aplicação e em 10 países diferentes. Para vocês verem aí a distribuição. E há, ministro, um intenso pedido de muitas embaixadas e consulados para a gente estender esta aplicação no exterior. E desde que o Ministério das Relações Exteriores continue nos oferecendo essa infraestrutura, o INEP está totalmente à disposição para prover os brasileiros que moram no exterior e que não têm a escolaridade certa também a oportunidade de fazer o exame. Mas não? O perfil do participante do exterior, como você pode ver, nós temos também jovens de 18 a 22 anos no ensino médio e jovens de 15 a 21 anos no ensino fundamental. Pode passar. O perfil, mais uma vez, a maioria de mulheres, nos dois níveis de ensino. Raça, de novo, mais uma vez. Aqui não. Aqui você vê que a primazia maior de brancos, aqui no ensino médio e também no ensino fundamental. Uma inversão dos pardos no PPL, perdão, no regular do Brasil. Pode passar. O PPL no exterior. Nós temos aí algumas unidades, principalmente no Japão, com bastante postos de aplicação. Pode passar. Por favor. E aí estão as nossas referências, com todas as informações, para os senhores jornalistas que quiserem consultar. Muito obrigada. Bom, quero agradecer aí a professora Marinha Desfini pela apresentação, pela qualidade da apresentação, do trabalho. Mais uma vez, cumprimentar a equipe do INEP e colocar aí a professora e equipe à disposição para qualquer, ou as professoras e equipe, para qualquer esclarecimento que a imprensa tenha com relação ao tema. Ou não? Boa tarde, Jané. É a Laura, da Rádio CBN. Eu queria só lembrar aqui, quando é que o INSEJA foi usado para esse fim, pela última vez, ele já teve essa finalidade de poder dar a conclusão do ensino médio, ensino fundamental. Lembrar qual foi esse ano. E eu também queria uma análise, assim, sobre esses dados que a gente tem até agora, sobre a maioria de mulheres. e também sobre o grande número de pessoas privadas de liberdade tentando concluir o ensino fundamental. Qual é a avaliação dos senhores sobre esses dois pontos? O que leva a isso? As mulheres também sendo a maioria, então, de candidatos, e também esse grande número de pessoas privadas de liberdade tentando o ensino fundamental. É isso, por enquanto. Eu gostaria só de informar que o INSEJA, ele foi criado em 2000 exatamente para atender uma população que residia no Japão, que era uma população muito grande e que estava sofrendo uma espécie de exploração de um brasileiro que fazia uma certificação um pouco abusiva do ponto de vista financeiro. Então, ele foi criado exatamente com essa função social que ele retoma agora. Em 2009, ele teve insípidas aplicações até 2009, em número bastante reduzido na sua ampliação, e em 2009, então, ele passa a ser incorporado ao Enem. Então, a retomada visa qualificar um pouco mais um exame mais apropriado para essa população. Agora, em relação ao número de mulheres maior, eu acho que ela é levemente maior, o de mulheres, do que o de homens. E o presídio, eu imagino que, com a oferta de exames para a certificação do ensino fundamental, a incidência de candidatos tenha sido maior. Não consigo enxergar uma outra justificativa. Talvez a socióloga, a professora Maria Helena, tenha uma explicação melhor que a minha. Não é uma explicação melhor, é apenas uma complementação. Chama a atenção, no caso do Enseja, que no final da década de 90, havia um predomínio maior de homens do que de mulheres. A explicação lógica, e que está em quase todos os estudos, sobre o IBGE principalmente, é que a predominância dos meninos é que o abandono que a PNAD mostrava era maior dos meninos, que abandonavam a escola a partir de 13 anos para complementar a renda familiar. Começavam a trabalhar precocemente, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecer que eles devessem não trabalhar até os 16 anos de idade. Já havia um número grande de meninas que não cumpriam, não ficavam na escola, abandonavam, devido a dois fatores principais. Gravidez na adolescência, altíssima no Norte e no Nordeste, menor no Sul e no Sudeste, e também devido à questão da menina que fica em casa tomando conta dos irmãos menores, que é mais comum entre as mulheres do que entre os meninos. O que chama a atenção agora é que as mulheres que aparecem aqui em número ligeiramente maior do que os homens, elas provavelmente foram mulheres que saíram cedo ou para trabalhar como doméstica, hoje o emprego de doméstica é regulamentado, uma empregada doméstica hoje tem todos os direitos assegurados, o fundo de garantia, tudo por tempo de serviço, e, portanto, para ela, ter o ensino médio e o ensino fundamental completo é um diferencial importante até para o tipo de atividade que ela pode exercer. Meninas que provavelmente saíram porque tinham problemas com gravidez na adolescência, nós sabemos que ainda é alta, ela é muito alta no Pará, no Amazonas, no Acre, esse é um assunto que eu estudei recentemente até quando era presidente da Fundação SEAD, se tem estados do Norte e do Nordeste com gravidez na adolescência muito alta, as meninas saem da escola com 13, 14 anos grávidas e não voltam mais e agora voltam depois de mais velhas quando as crianças cresceram um pouquinho. Eu acredito que esses dois fatores devem ter alguma relação com o fato, mas é apenas uma, digamos assim, é uma hipótese, não tem nada que comprove o que eu estou dizendo. Obrigada. Eu queria lembrar um outro fato que talvez possa gerar alguma reflexão sobre o tema abordado de respeito à mudança na legislação penal que estabeleceu a possibilidade de remissão a partir de leitura. Evidentemente, uma pessoa privada de liberdade, se ela não tem formação, escolaridade, sequer no nível fundamental, ela vai ter dificuldade de cumprir esse requisito de ler para poder remir a pena. Então, eu creio que esta mudança na legislação penal, ela constitui um estímulo a que os presos, os que estão privados de liberdade, possam naturalmente buscar avanços avanços na sua formação educacional, certificação de conclusão do fundamental e ensino médio, para que possam, naturalmente, via leitura, ter a sua remissão de pena, a diminuição na sua pena a partir da leitura. Eu creio que isso traga algum impacto, não tem nenhum estudo, é apenas uma reflexão de quem acompanhou a alteração na legislação quando no debate no Congresso Nacional. Acrescentar também, ministro, nada como trabalhar em um órgão que produz estatísticas. Em primeiro lugar, acrescentar o seguinte, que a população carcerária, que não tem o ensino fundamental, é cerca de 500 mil. Então, a relevância da aplicação do exame é vinculada, inclusive, a essa perspectiva da remissão de pena. E a minha equipe do INEP, que está aqui, me lembra que, embora com muito menos incidência, incidência, o INSEJA foi aplicado até 2014, mas com muito menos participantes, com muito pequena expressiva, mas eles não deixam passada. Todo mundo aqui me corrigiu. Obrigada a todos vocês. Alguma outra pergunta? Ok, então pronto. O quadro vai ser... A apresentação vai ser disponibilizada, senão já não foi feita essa disponibilização. Lógico. Quebra queixo agora. Queixo quebrado. Nós acompanhamos ao vivo o anúncio feito pelo Ministério da Educação e pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, dos números e o perfil dos inscritos no exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos, o INSEJA. Em 2017, as mulheres são maioria do INSEJA e também foi verificado um aumento no número de pessoas que são privadas de liberdade e que buscam concluir a escolaridade. Nesse último caso, o ministro Mendonça Filho lembrou que uma mudança na legislação penal, que assegura a redução da pena de acordo com os certificados, contribui pela procura no exame. O exame será feito em quatro aplicações diferentes. O INSEJA para residentes no Brasil, o INSEJA nacional, em 22 de outubro. O INSEJA para residentes do Brasil privados de liberdade ou que cumprem medidas sócio-educativas e o INSEJA nacional PPL em 24 e 25 de outubro. O INSEJA para brasileiros residentes no exterior e o INSEJA exterior em 10 de setembro. E o INSEJA para residentes no exterior privados de liberdade ou que cumprem medidas sócio-educativas entre 11 e 22 de setembro. Nós vamos voltar agora ao vivo para acompanhar o restante da entrevista coletiva concedida pelo ministro Mendonça Filho. Ministro, queria que você comentasse os dados, a quantidade de inscritos, qual atendeu a expectativa do governo. Eu acho que superou a expectativa do governo, atende um processo de inclusão de valorização dos jovens que querem ampliar a sua escolaridade e, evidentemente, a gente possibilitando a certificação não só no ensino fundamental, mas também no ensino médio e desvinculando daquela vinculação histórica que existia com relação ao Enem, fazendo com que a aplicação desse processo de avaliação, esse exame, se dê mais adequadamente, atendendo a expectativa daqueles que buscam a certificação e a ampliação da sua escolaridade. Qual a importância social do Enseja para aquelas pessoas que não conseguiram concluir na idade correta? O que ele representa para essas pessoas que querem concluir o fundamental e o médio? Alcance de etapas importantes na sua formação educacional, que significa, em termos práticos, possibilidade, por exemplo, de buscar um curso profissional, um melhor emprego, uma melhor oportunidade de trabalho. Então, na verdade, é algo que representa a dignidade e respeito à pessoa humana. E, evidentemente, que o nível de escolaridade, hoje, numa sociedade cada vez mais dinâmica, ela representa, na prática, o nível de escolaridade, inclusão social e oportunidade, do ponto de vista de futuro, para esses jovens ou adultos que buscam a certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Dá para saber, ministro, o percentual ainda que saiu da escola, mas que não está buscando esse Enseja, de quantas pessoas ainda, o universo de estudantes que não estão na escola e também não estão buscando essa certificação? Bom, esse número existe, evidentemente, que a gente tem um quadro, hoje, muito grave ainda de evasão, principalmente no nível médio da educação brasileira, que é algo que a gente busca o combate para que a gente não tenha uma evasão tão grande como ocorre hoje na realidade e que, infelizmente, é algo que a gente precisa trabalhar para que a gente gere novas perspectivas. o novo ensino médio, um dos propósitos e a educação em tempo integral no nível médio tem como objetivo também, justamente, objetivos fazer com que a gente tenha maior retenção do jovem concluindo o ensino médio. A evasão é algo extremamente negativo dentro da realidade da educação brasileira e que se agrava desde os anos finais do fundamental entrando pelo ensino médio que tem um quadro ainda mais negativo. Então, o INSEJA é realmente uma oportunidade para que esses jovens busquem a certificação àqueles que deixaram o ensino médio no meio do próprio curso. como é que vai ser a maior participação da Secretaria de Educação? Como? Como é que vai ser a maior participação da Secretaria de Educação? Desculpa. Por favor, fale. Basicamente, a Secretaria de Estaduais de Educação estão disponibilizando todos os locais de prova. Isso operacionaliza melhor o exame, mas, acima de tudo, vão fazer a certificação daqueles que obtiveram a nota mínima. Eu quero acrescentar uma questão a respeito de qual a porcentagem da população brasileira em idade ativa que não tem o ensino fundamental completo. Dado do IBGE, última PNAD disponível, são do total da população economicamente ativa, nós temos 45% das pessoas com fundamental completo. portanto, 55% dos brasileiros em idade ativa no mercado de trabalho não tem o fundamental completo e isso abrange desde 15 até 55 anos de idade. Falou nossa enciclopédia. A decisão é muito pequena. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.